Fala galera no meu canal, vocês estão bem? Hoje eu tô aqui com Coreia, Coreia seja muito bem-vinda, primeira vez que você aparece aqui E antes de tudo segue ele no Instagram, seu Instagram tá aparecendo aqui agora Não tenho mais Instagram, mentira, segue ele no canal dele Não tô ainda, então vambora pro vídeo Tem um brother nosso aqui da república que ele tá indo pros Estados Unidos E ele aplicou na imigração americana, e parece que tá em processo hein, não é isso? Não, já foi aprovada, porém ele mentiu lá falando que os pais deles iriam Só que não vai, e a gente vai trolar isso com ele Tá aqui ó, mostra aí Pegamos o nome dos pais dele, na carteira de trabalho Nossa, mano E vamos arregaçar o moleque A gente vai ligar pra ele, caso você não saiba, eu morei no Canadá há um tempo, eu tenho família canadense Inclusive tá aqui um vídeo em que eu fui expulso de um parque no Canadá Caso você queira ver, conhecer, saber como é o Canadá E eu vou ligar pra ele falando em inglês Dizendo que o vício dele tá em processo de análise Que lá tá constando que os pais dele vão Que ele precisa mandar uma foto da passagem de avião, né Mostrando que os pais vão também E não, tá sujeito a desaprovação Isso Debolado Você viu uma formiga passando ali? Oh, hi there May I speak with Guilherme Rodriguez? May I speak with Guilherme Rodriguez? This is American immigration and I need to speak with Guilherme, it's about his trip to America Hello? Hello? Do you speak English? No Ok, so I'm gonna try to speak Portuguese É preciso falar com Guilherme Rodriguez Costa Is that you? Is that you? No No Ok, so it's... Oh, just a sec... Is your mother Darlia Rosa? Your mom? Mother? Uh... Father La... 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 Ok, so you're trying to come to America, is that right? Yeah Ok, so... Uh... I can see here that... Uh... In your application, it says... You're coming... Uh... You're coming... I'm not speaking You're coming to America with your parents I'm... I'm going to travel to America I... Uh... Just a sec, sir I need you, sir, to send me... Uh... A photo of your airplane ticket Along with your parents You speak Portuguese, please Ok, I'm gonna try, ok, sir? I'm gonna try Entendido Eu preciso De uma confirmacão De sua passagem de avião Ah, ok, entendi A gente vai comprando a passagem essa semana Ok, sir, I need your parents airplane ticket as well Entendido Eu... Eu preciso Da foto Na foto da minha passagem do meu pai e da minha mãe? Sim, 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 é correto. Tá. Sim, sim. Tá, é porque não é que acontece. Meu pai também é porque ele vai mesmo, porque parece que talvez ele vai destrabalhar. Aí ele está mesmo ainda, porque ele não comprou uma passagem ainda. Está dizendo na sua aplicação que sua mãe e pai estão vindo também. Se eles não virem, não poderá vir. Do you compreender? I'm trying my best to speak Portuguese. I don't know if that's wrong, but I hope you can understand everything. So, I'm gonna send you an e-mail. Can you write down? Podes escrever o e-mail? A few moments later. Alô? 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 Ok, so I'm gonna spell it for you. Sim, sim. F U F F U C K K B A I A N O N O A Aroba 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 G-mail 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 Dotcom Dotcom Dotcom? Yeah, yeah, sir. Can you say it for me? Just to say if it's right? Ok. F U P K B A I A I Ok, now say it. Não entendi. Fala. Arroba GV.com Fala tudo. Fala. 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 O pior é que eu tô feliz de morrer, eu não percebi, cara, o seu inglês é muito bom, velho. Se você gostou do vídeo, como sempre, esfaqueia o like e se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal e fazer parte da DramaNation, salve especial pro Daniel, cunhado da Coreia, tamo junto, obrigado por estar sempre assistindo o canal, é nóis. Por hoje é só, valeu, falou, é nóis.